e fala pessoal tudo bem com vocês Deus abençoe a todos hoje dia quinze de maio de dois mil e vinte e três pessoal local que nós estamos aqui é Timóteo faz divisa aí com o município de Jaguaraçu é no alto de um morro aqui que nós estamos e ontem dia 14 dia das mães foi um dia muito triste aí para este local aqui é um avião aí de pequeno porte um monomotor que saiu aí do distrito de revés do Belém pertencente aí a Bom Jesus do Galho o empresário do ramo aí imobiliário de Patinga saiu aí com seu monomotor de prefixo P1 LRR modelo Storm 300 IB para fazer um sobrevoo na cidade apenas o piloto que se encontrava na aeronave infelizmente aí não sabemos aí a causa exata né se ele passou mal se houve uma pane nos motores aí e ele caiu aqui nesse alto aqui de Timóteo e Jaguaraçu situação muito triste mas temos aqui registrar esse fato foi difícil até de encontrá-lo porque ele saiu por volta aí de oito horas da manhã não havia chegado no local e planejado de destino e uma outra aeronave aí do clube o aeroclube que fica lá em revés teve que sobrevoar essa área aí para ver se localizava essa aeronave foi localizado por volta aí de 19 16 horas e com isso aí é infelizmente né ele veio a óbito bem complicada situação aqui nós vamos chegar próximo a aeronave tá toda a aeronave destruído o corpo já foi removido aqui do local tá guardando aí né o centro de investigações aéreos aí o cenipa para chegar ao local previsão de chegar aqui à tarde então tô mostrando para vocês aqui nós vamos chegar direto ao ponto é muito triste situação aí meus sentimentos a todos familiares aí e amigos do empresário aí no ramo imobiliário de patinga a aeronave como eu já disse né saiu no meu sentido aí e ao chegar nesse local aqui ó não sabemos se ela perdeu aí a a potência caiu eu sei que ela abrir uma clareira aqui ó com certeza ele veio nesse sentido aqui e o aviãozinho né foi aqui baixando baixando local que também tem um repórter do Vale do Aço a Inter TV também tá aqui cobrindo olha a clareira aí que essa aeronave abriu aqui ó nesse local e do alto dá para nós vermos a dimensão aí ó situação muito triste complicada aqui ó e não sobrou nada aí ó sabemos que a aeronave é é feita de material aí leves né e muito frágil aí quando colide aí com o material sólido no caso que for as árvores esse local que ela está aqui foi a clareira que ela abriu isso aqui ó é tudo mato como vocês podem ver e o repórter ali embaixo fazendo também o seu registro e nós vamos ver os destroços desta aeronave aí ó mais uma vez aí meus sentimentos as a família deste empresário né vai ficar uma data marcada muito triste devido aí ser uma data do dia das mães foi dia 14 hoje que nós estamos gravando aqui é dia quinze a posição que ela ficou aí de cabeça para baixo aí rodas para cima prefixo dela é p u l r r o modelo storm 300 de vou deixar esse modelo aí na tela para vocês e assim embaixo é o cinegrafista aí de uma tv local aqui também que chegou aqui local de muito difícil acesso pessoal não posso dizer que o local está totalmente preservado devido aí os trabalhos do bombeiro para retirada aí do corpo desta aeronave e aí Olha a mata como é fechada E olha aí, esse sentido aqui que eu estou mostrando É praticamente aí o local de onde ele decolou Talvez ele estava retornando e não conseguiu Aí devido a alguns problemas, né? Ou passou mal, problemas mecânicos, perdeu a potência E acabou aí colidindo com as árvores Vou retornar nesse sentido aqui Segundo uma reportagem, ele falou que ele bateu numa montanha Vamos ver se tem uma montanha aqui por perto É a área aqui de eucalipto Um mato, um mato, um mato Olha para vocês verem Bem complicado aqui o local E a reportagem havia dito que Havia colidido aqui com algum monte Nós não estamos vendo nenhum monte aqui Nenhum cume, apesar que a área toda é irregular Fazendo esse giro aqui para vocês entenderem o local do acidente Pessoal, nesse ângulo aqui nós vemos uma clareira Que ele abriu aqui praticamente uma estrada Nesse sentido aqui, vamos aproximarmos mais aqui E aqui do atrás pode ser essa montanha Nós vamos até essa montanha ver se ele colidiu lá no topo dela E perdeu aí a altitude Caiu aqui abrindo essa clareira Um vídeo um pouco grande aí dessa situação Olha aqui, bastante complicado A montanha que tem é aquela que está ali atrás Desse troço da aeronave aí Duas equipes de reportagem aqui no local Aqui também tem esse detalhe O detalhe que eu estou dizendo é sobre essa árvore aqui A aeronave bateu nesse pedaço de árvore aqui E quebrou Pensei se vocês conseguem ver O tempo está meio nublado, pessoal Momento triste, né? Esse topo dela aí que foi quebrado Agora eu vou deslocar aqui para O local aqui que ele abriu essa clareira Vamos deslocar até o ponto ali Para vermos se tem Algum contato que ele teve aqui no alto Dessa montanha Pois foi falado aí Que ele havia batido, né? Colidido aqui Pessoal, nada Aqui não tem nada Vou retornar aqui Vou finalizar o vídeo É um vídeo aí Diferente para o canal É um vídeo até Triste Deus guarde, proteja todos aí Que utilizam, né? Aero modelo aí Para fazer suas viagens Para fazer os seus Seus passeios Finalizar por aqui, pessoal Fique com Deus Deus abençoe a todos aí Vamos orar Por esta família